Música Acordei pensativo, refletindo algumas coisas O inimigo quer meu mal, mas deu só coisas boas Papai do céu me ilumine, me mostra o meu caminho Carrega fé no meu peito, sei que nunca tô sozinho Se nós não fossem bons, nego não falava não Pra relaxar minha mente, assento um balão Os vizinhos que se foda, fuma-se igual de churrasco Os cara que é mau é bom, isso que é os colacho Reclamam do meu som, que fala realidade Sem discriminar o forró, que também fala sacanagem Acordo de manhãzinho, faço minhas correrias Humildade e dignidade, respeito a minha família Foi como um pandeú, papo pra tu pegar a visão Se nós não fossem bons, nego não falava não Se a gente não fossem bons, nego não falava não Bargulho doido, ninguém entende nada Vários problemas com a família, vários problemas em casa Para a revolta, bate dentro do meu coração Com muita fé em Jesus Cristo, vai dar certo, vai dar bom Eu tenho metas a alcançar, eu tenho objetivo Deixa a família feliz e muito mais meus amigos Só papo de futuro, papo de tranquilidade Ver as crianças sorrir dentro das comunidades Com essa tal violência, não sei onde vai parar Só sei que uma coisa é certa, Jesus é o dono do lugar Às vezes fico pensando, lembrando de um amigo meu Infelizmente nós tá aqui com nós porque ele morreu Um se foi na covardia, meus amigos, meus fiel Outro morreu como homem, fazendo seu papel Eu sou o MC Pan, vou falar pra vocês Vem pra todos os MCs, vem pra todos os DJs Vem pra todos os MCs, vem pra todos os DJs Foi legaliza, aperta, assente o baseado Esse é os criado baile, que joga fumaça pro alto Balão na orelha, cabelo disfarçado Do jeito que as novinhas gostam, sabe que eu tô embrassado Tem um cara de bandido, mas eu não sou envolvido Sei que tu gosta de aventura, de correr perigo Balão na orelha, cabelo disfarçado Esse é o MC, são shake, que te pega bolado O MC Pan cantando, sabe que eu tô embrassado Vai, joga a chota aqui Vai, joga a chota aqui Os cria vai te foguetar Os cria vai te entupir Vai, joga a chota aqui Vai, joga a chota aqui Os cria vai te foguetar Os cria vai te entupir Piranha, sei que tu gosta Então tu senta com vontade O bonde te patrocina E te paga hidromassagem Pro bonde te fortalecer Tu tem que fuder gostosinho Tu tem que dar a xereca 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 Os cria vai te entupir Vai, joga a chota aqui Vai, joga a chota aqui Os cria vai te foguetar Os cria vai te entupir Acordei pensativo Refletindo algumas coisas O inimigo quer meu mal Mas deu só coisas boas Papai do céu me ilumine E mostra o meu caminho Carrega fé no meu peito Sei que nunca tô sozinho Se nó não fosse bom O nego não falava não Pra relaxar minha mente Acendo um balão Os vizinhos que se foda Fuma-se igual de churrasco Os cara que é mau é bom Isso que é os colacho Reclamam do meu som Que fala realidade Sem discriminar o forró Que também fala sacanagem Acordo de manhãzinho Faço minhas correrias Humildade e dignidade Respeito a minha família Foi como o bander O papo pra tu pegar a visão Se nó não fosse bom Nego não falava não Se a gente não fosse bom Nego não falava não Bagulho doido Ninguém entende nada Vários problemas com a fama Vários problemas em casa Para a gente volta Bate dentro do meu coração Com muita fé em Jesus Cristo Vai dar certo, vai dar bom Eu tenho metas a alcançar Eu tenho objetivo Deixar a família feliz E muito mais meus amigos Só papo de futuro Papo de tranquilidade Ver as crianças sorrir Dentro das comunidades Com essa tal violência Não sei onde vai parar Só sei que uma coisa é certa Jesus é o dono do lugar Às vezes fico pensando Lembrando de um amigo meu Infelizmente nós tá aqui com nós Porque eles morreram Um se foi na covardia Meus amigos, meus fiel Outro morreu como homem Fazendo seu papel Eu sou o MC Pan Vou falar pra vocês Vem pra todos os MCs Vem pra todos os DJs Vem pra todos os MCs Vem pra todos os DJs Foi legaliza, aperta Assente o baseado Esse é os criado Baile que joga fumaça Pro alto Balão na orelha Cabelo disfarçado Do jeito que as novinhas gostam Sabe que eu tô embrassado Tem um cara de bandido Mas eu não sou envolvido Sei que tu gosta de aventura De correr perigo Balão na orelha Cabelo disfarçado Esse é o Emerson Shake Que te pega avolado Com o MC bandantando Sabe que eu tô embrassado Vai, joga a chota aqui Vai, joga a chota aqui Os cria vai te foguetar Os cria vai te entupir Vai, joga a chota aqui Vai, joga a chota aqui Os cria vai te foguetar Os cria vai te entupir Piranha sei que tu gosta Então tu senta com vontade O bonde te patrocina E te paga hidromassagem Pro bonde te fortalecer Tu tem que fuder gostoso Tu tem que dar a xereca Tu tem que dar o cozin Eu busquei pro fuder gostoso O bonde pega o contato Patrofa te taca pica O bonde te taca o saco De dia nóis vai pra praia De noite nóis vai pro shopping Pra tu ver que a firma é rica Pra tu ver que a firma é forte Se o trem nóis olha, tá tudo Das novinha, vem cá maluca Vem cá chota piscando Não dá pra virar Vai, joga a chota aqui Vai, joga a chota aqui Os cria vai te foguetar Os cria vai te entupir Vai, joga a chota aqui Vai, joga a chota aqui Os cria vai te foguetar Os cria vai te entupir